Neste momento, ainda em posto de estado em Portugal, obra de Lima, de Ingrato Prisca, da Arquitetura. Desenvolve a pesquisa sobre a integração de processos de arquivos, design de pós-imparamétricos, inscrição, consideração e organização digital, CAP e NG. É o formador público XREF, a Caternal Research and Development. Desenvolve a pesquisa sobre o tema de médicos digitais na academia, consultação, CAP e NG. Obrigado. 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 Obrigado por ter contado por acaso, however, a pesquisa de우ca cross-imbar. Trabalho de um grupo, o fundador do grupo, ele se chama XREF, que também introduzido por referências causadas, e que têm interesse em ligar diferentes disciplinas, que normalmente não são posiadas para o território, mas têm tudo a ver com a aplicação das tecnologias, com áreas como biologia e outras áreas da ciência, e tentar dar alguns destes conhecimentos, até o momento do projeto. Esse foi o que começou depois de um master, depois de um plato, um grupo de arquitetos com espécies diferentes, portanto, de país, e até cromos culturais também diferentes, que era um arquiteto, e era uma atitude conjunta da exploração e desenvolvimento, ligada também ao incluídas as tecnologias digitais. Aplicação do desenvolvimento com a indústria, a aplicação através da transformação da tecnologia, e recolhendo normalmente essa área, e tentando implementar, na prática, um pouco desses estais cruzamentos, dessas referências cruzadas nestas diferentes áreas em projeto. Aplicação da apontos rápida no Escolha do Monetário e dos� Roberto Olhos de Desenvolvimento, e przewerk к В si o parceiro? O Instituto de Escolha dos nossos Estados Unidos. A profissão estrela... Não sei lá, é um stocks que o Brasilук o Brasil unseren Выπ R. E esse era uminskih too, por exemplo. O sistema real принимая-se quanto o Brasilk e o 일�o que me tornou nos sentidos. Eu já tinha algo, antes, porque o Brasil estava querendo mostrar a outra área de democr Rawson. Como não coisas? Com o aparecimento das tecnologias digitais, que depois vou tentar buscar uma contribuição, como é que elas podem complementar as tradicionais, porque muitas delas têm sido mesmo uma divisão, mas uma complementariedade. E nesse sentido, é que estas ferramentas digitais permitiam que a teoria, a parte do problema, da investigação e da prática, comecem a ser assim como nós. Ou seja, poderíamos começar em qualquer um destes momentos e esta capacidade de desenvolver a partir destes pontos está também ligada com o desenvolvimento de ferramentas específicas digitais, que são sobretudo, na parte superior dos CAM, que são Computers and Machinery, e isso o que é que tem a ver? Tem a ver com podermos expandir uma quantidade só, mas podemos concretizar sem aumentar o estudo de exponencialmente o preço, ou seja, de tornar todas as tecnologias não acessíveis. Tem a ver com uma parte que está mais ligada à engenharia assistida ao computador, e temos também aqui o CAP, que vocês, mais certamente, já estão utilizados. Mas, que a junção destas três ferramentas, se pode permitir realmente esta tal sequência não diminuída de desenvolvimento. Um exemplo, por exemplo. Poderíamos começar, por exemplo, a fabricar uma peça, trazer essa informação de volta para o 0, de repente ela volta para a engenharia. Então, há um processo que é na unidade que me tentava explicar. Vamos dar alguns exemplos que temos feito, a nível da parte da comunidade, da geração computacional, com alguns outros, outros e outros trabalhos. Vamos lá também falar sobre a aplicação das tecnologias, na parte específica da aplicação com a automática. E, por favor, vou dar alguns exemplos de pequenos projetos que temos desenvolvido. Curiosamente, começou aqui, quando regressei de Barcelona, os temas da arquitetura digital eram algo que, caso, não se sabia muito bem o que é que era, nem se calhar nenhum lado. Então, um pouco dos desafios que, na altura, se colocou, foi bater um pouco sobre o que é que era a arquitetura digitais, serão só para as coisas fantásticas que ninguém nunca chegaria a ser a ser a arquitetura, o que é que poderia trazer de novo, o que é que se mantinha. Então, cá na casa, tivemos a felicidade de ter referências mundiais, como o Centro de Colar e Verdes, como o Garçal de Franca, o Nostro de Inferno, o Arco de Almeida, o Nostro de Soros. Então, se procurou mostrar como se desmistá-los. E teve um pouco da tal ligação que estava a tentar colarmos, uma ligação com a prática e com a prática. E assim, nos corões do Arco de Soros que fizemos, a tentativa foi que os alunos fizessem desenhos, mas que chegassem ao fim e que, em caso, no digital, negar o material, que o colete de alguma forma aumentada, que pudessem ter resultados. Na segurança dessa primeira experiência, surgiu o tema de um workshop sobre script, no nosso país, que hoje este é a Agustina, e foi uma aventura de cabeça para os outros. E virou-se muito. Porque, se tratava, a nível de método, como é que neste mesmo workshop era, através de uma descrição do texto, e de somente três linhas, os participantes tinham que fazer um projeto. Isto assistiu, geralmente, a maior parte dos participantes, inclusive, quando estivéssemos ensiná-la em uma cantação, a certa altura, houve quase uma reunião na aula. Felizmente, conseguimos ter a possibilidade de convencer, geralmente, porque é que estavam fundamentais estas ferramentas, qual era o objetivo, e, no final, eles ficaram felizes com os resultados. Só para tentar explicar com outra lógica, tinham estas três linhas, e o que eles desenhavam era um sistema. O sistema, o que é que dizia? Divide-me esta linha num x número de pontos. Agora, vamos começar. Cada uma destes dois, ou dois de dois pontos, estas linhas, consta a outra linha. Destas linhas fazem uma superfície, porque eles não faltavam a criar uma estrutura. E isso também era curioso. Portanto, aqui há alguns exemplos. Essas linhas que eles desenhavam, eram um sistema. Se eles modificarem as linhas para outro lugar, e as alterarem, o sistema não vai se adaptar. Eles só desenvolvem um sistema paramédio, que tem, digamos assim, e modificavam um conjunto de regras. Ou aplicavam as regras, isto também é um processo. Vemos aqui algumas das fontes que foram feitas, que foram feitas. Entre estes tempos, por exemplo, surgiu um convite da Ana da Eslobeira, para fazer um problema, não havia um problema, neste caso, de uma marcha na zona histórica. E, portanto, já há uma zona mais, não tanto numa zona histórica, mas também juntado para inferir. E havia também a necessidade de poder ligar, finalmente, e até neste caso, com camistas e ferestas, ligar as boas margens. E, no fundo, aqui a parte paramédica também percebeu, e isso penso também é uma constância que vou tentar um pouco partilhar, para gerar uma família de soluções. Em vez de termos a ideia, digamos que o arquiteto, que me soltou como aqui, pensa uma ideia, recorre a informação toda, e tem a solução perfeita, aqui trata-se de um processo diferente, em que estamos a procurar com os dados do local, e com a própria informação que temos, vamos procurando uma série, uma família de soluções. E essa deve ser a família de soluções. De forma, vamos escolher uma que é, no final, é que se precisa da aftermax, aqui também temos uma ligação à fabricação, e todos os alunos fizeram através de uma máquina, certo? Em formação do desenho, e um recorre também, no fundo é que o suficiente se for, e temos aqui uma das soluções em que tem aqui. Uma outra edição, também é aqui no Vimbiana, o desafio foi criar uma estrutura móvel, para estar numa praça, e já tive uma experiência no país irmão, ou no Brasil, curiosamente quando estivermos lá, também havia já, havia um grande interesse na prestação digital, e o nosso desafio é, no fundo, utilizar, portanto, a parte generativa, para criar uma solução para uma zona de entrada da Universidade, e criar uma estrutura ligeira, e uma fórmula tal e de sempre, que não existe isto de cá à esquerda, que faz parte da... Outras características desta, é a procura da coligação, ou a localização de um instrumento digital, e material, para dizer que pode ser usado, e estas são soluções que têm lógicas constructivas, e, de certa forma, e de certa maneira, também formais, que permitiam, de boa faça, de competição, estando os participantes, tendo a noção, das prânecas, que criamos e introduzimos, para poderem materializar. Uma experiência também interessante, que ocorreu na Argentina, teve uma aposta de qualidade, que juntava alunos, que, praticamente, não usavam computador, ou seja, alunos que já trabalhavam, alunos, neste caso não, profissionais, que já trabalhavam, há vários instrumentos de alunos, com alunos que eram chamados, de ativos digitais. Eu também já não usava via digital, que nem a economia, do processo tradicional, e aqui, a parte rica desta solução, desta experiência, era precisamente essa... de gerações, e, mais de uma vez, nos raios, por causa de, este mundo não tem que estar separado, não tem, um computador, que tem, possibilidades diferentes, que os versos digitais têm, podem ser complementares, mas não tem, necessariamente, de assustar, também, pela sua, diferente, maneira de funcionar, e, diferentes capacidades, também. Neste caso, era uma, era uma, uma situação, para, para a entrada da Universidade, tivemos, diferentes possibilidades, como, uma bandeira, temos mais, mais ligeiro, e, aqui, várias, várias possibilidades. E, uma das, das últimas, experiências, foi, no Congresso Ibero-Americano, e, tivemos, que, que, que vale, enfim, o, 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 E vemos também aqui, neste caso, em vários outros que foram feitos em uma pastaria, em uma empresa local, para eles poderem pôr as mãos na massa, para poderem ver o resultado, e fabricar para uma parte interessante. Obrigado. 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 e isto é só a indivíduos que possuíam naturalizar algumas destas experiências com os públicos. Obrigado. Eu gostaria de fazer dois tipos de ferramentas. Ao que o amigo falava do CAM, o desenho de margens assistidas do computador, e neste caso eu vou explicar, rapidamente, duas técnicas. Uma das técnicas, quer dizer, corte bidimensional, e peças no plano, 2D. Isso funciona como? Nós agora estamos a definir linhas, que sejam linhas sem consequências, com linhas de corte, de defesas. E, o primeiro caso, é uma cadeira desenvolvida, que, portanto, todas as peças são diferentes, e que, realmente, se utilizando as tecnologias profissionais, o cartão inteiro foi sobre esta cadeira, desde o aviso. Ou me mandava embora, ou então me iria cobrar certamente, bastante alto, para deixar esse trabalho necessitar esta cadeira. Realmente, com esta possibilidade, diferenciar as peças, no fundo, trata-se um pouco como uma história. Tanto imprimo 500 formas iguais, como diferentes. No fundo, o trabalho que existe mais, é na parte de preparar os desenhos, e de todos os funcionários. Mas, nesse sentido, estas tecnologias de fabrico fazem modificações. na parte inferior, tínhamos o mesmo processo, mas para de dimensional. Neste caso, estamos a fazer um espaço, para fazer uma base para a mesma cadeira. Não chegou a ser feito, mas, ainda está aqui, para a mesma coisa. Este é o que fizemos, com máquina de corte dimensional. Neste caso, havia uma lógica de um modo, de uma geometria, que havia variado, e que se criava, variava a regra. Toda este, quase o momento, aplicado, entre as três práticas. Neste caso, era uma questão de investigação, com o projeto da segunda. Este foi o desenvolvimento, com o disecuto, e o desafio, tinha a ver com os modos de... Então, é um armado, com as geometrias complexas, que muitas vezes, ficavam limitadas, pelas que voltaram a ter execução. Esta peça, é uma, uma, de subsistência, dupla curvatura, também, mais uma vez, para fazer, com a faixa, com as geometrias, que é muito custosa, demorada, e, provavelmente, não conseguiríamos, nenhuma, subsistência com o clínio. Vemos, na parte superior, a parte, muito baixo, dos moldes, e, na explicação da armadura. A armadura, curiosamente, a fábrica, tinha uma máquina, que poderia, dobrar a armadura, para o consulho, para a equipe, mas ninguém ia ser usado. Aliás, aqui, neste caso, só precisamos utilizar, os processos de seleção. E, portanto, aqui, este é um, então, a tal quantidade, sempre de 5, 6 centímetros, até a 2 metros, até a nível, da resistência, também foi, muito, com, 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 que. Este port shopping, que eu participei, é precisamente, uma, é complementar, a partir desses materiais que nos veio, porque cortávamos, uma delas, com todas as máquinas, tradicionais. Curiosamente, na ferrovelha, ao lado, de uma, de uma universidade, que tinha uma Nokia, que tinha toda a tecnologia, e estávamos de gostar muito à mão, nós próprios, e a vontade de cálculos, este cartão de pequena prefeição, não é? Mas lá está, são as coisas complementares porque o próprio trabalho neste caso, diretamente com a madeira, mas dá-lhe outro tipo de sensibilidade, mas dá-lhe outro tipo de sensibilidade que, de outra maneira, não estarão... Este projeto, vou mostrar, este projeto genético antes, e a ideia é que ele não é modelado diretamente, ele é modelado por um conjunto de forças, então, são quase um conjunto de forças que estão a... a exercer questão de uma superfície e ela vai-se formar, então, o nosso control da forma é ir direto, nós estamos a trabalhar com caminhos de forças. Também ligado a essa questão do campo de forças digital, neste caso, a ideia, o próprio conceito era ligar quase um ambiente natural, que é um ambiente modificado, porque vai cair um conjunto de regras e vai passando de uma forma, enfim, que tem uma consequência. Neste caso, é uma forma de ir direto, porque não seria nem natural, nem artificial, seria um misto. E iremos aqui também, eu sei sobre este projeto no concurso que ganhamos na Irlanda, porque, caro menos participar para um concurso que disseram que é possível fazer, nunca conseguiríamos fazer, e não conseguiríamos fazer. Então, o que vamos fazer para o país? Portanto, o... Nós foi tudo fabricado cá. O público do arco, e, portanto, essas pessoas que não acreditavam, depois, tiveram a oportunidade de ver. Também é uma coisa mais surpresa, mas não aconjante, nesta comunicação entre o digital e o material, é que eu gosto também de participar nas obras. Neste caso, foi com um de três colares, para uma montagem, porque, sei lá, nunca tínhamos visto um arquiteto na obra, na obra, porque estávamos sempre à bolsa, tudo. Mas, achando ali, põe-me lá, aqui... Mas, pôr as mãos lá na montagem, não. Não era como põe. Mas, neste caso, isto mais de uma, digamos assim, um aspecto caricato, tem a ver com uma questão muito específica. É esta estrutura. Tem mais de 200 aspectos. Todas diferentes. Estão todas, estão numeradas. Mas, sobretudo, é que nem achamos como também pode ajudar a montar-se. Contravelmente, para algumas peças do IKEA, esta é um natural um pouco maior. E, a maneira é que essa questão de gastar uma montagem de dólares também é mesmo importante. A parte do conceito, de ter uma estrutura híbrida natural e artificial, um pouco menor nobito. Em relação a referenciHY em consideração uma questão de funções... Oубião de Arminha é mesmo, em relação a ... Não é, então não é a смысa de fazer o curso... Um syntheta, esse acerto... O projeto de Futebol... Nós vamos começar a com começar a a ser... É, então, o projeto de Futebol... Um grande número 2, Um grande número de futebol natural, Um grande número 3, que eu tenho um... Um grande número 3, O projeto de Futebol e um, a alguns visitantes no interior desta grande baleia, no fim de ser, é uma, esta tal construção livre, pretendia capturar os visitantes no interior, onde tinham um paciente genético, mas, então, o pessoal tem o trabalho, então, o pessoal tem o trabalho, mas, então, o pessoal tem, mas, eles não estão entendendo, mas, então, o pessoal, O vídeo vai passar a tentar um pouco explicar. Neste caso, há uma ideia que vai ser utilizada na natureza, que tem a ver com uma das formas mais crescentes que existe, que são os iságonos, para dividir o plano, que são os iságonos da estrutura. Mas porquê esses iságonos? Esses iságonos são uma maneira de utilizar o mínimo de matéria para ter um exercício mais crescido. Isto é uma lei, isto é uma forma de computação natural. A natureza, com a evolução, aperfeiçoa formas, também se fala muitas vezes aqui de separação técnica do computador de dependência, e também há outras ideias que se vão envolvendo hoje em dia, que é a computação natural. Mas como é que entra a computação natural também neste processo? Neste caso, em vez de ser uma superfície plena, os iságonos eram todos iguais para distribuir o dedo. O que se pretendia fazer uma instalação? Isto era um bom custo nacional também para uma instalação de hidratia. E o que se pretendia era otimizar o tamanho dos iságonos em função de uma superstícia, digamos assim, em arco do computador. E o que se escreveu aqui foi no fundo uma lei, uma lógica, que era assim. Temos os iságonos que vão fazer esta forma e o tamanho deles vai variar em função da posição deles. Ou seja, no cima, os arcos, eles vão ser mais pequenos e baixos, como agora podemos ver. E, à medida que a estrutura se desenvolve, elas são maiores e mais altas, precisam de mais resistência. E, digamos assim, esse é um princípio de uma lógica que foi desenvolvida de uma forma mais intuitiva. Depois foi confirmado que o engenheiro, no caso, foi estável digitalmente também para atrever a resistência. Apesar do que o engenheiro tenha dito que não precisava de ter nenhum recurso nestas estruturas, nesse tal diálogo entre a construção e os artigos, porque, mais uma vez, este caso voltou, tinha que haver alguém que fosse montar, não é? E também estipulado. Mas, como dizia-lhe, nesse feedback da parte digital e do material, houve uma conclusão, que, portanto, a nível, por exemplo, das juntas destas estruturas, elas precisavam ser rigidificadas, precisavam ter um instrumento, assim como a parte da resistência ao vento, mas podia até, como julgou, um pouco, um pouco, porque... não havia com mais ventas. Precisavam ter alguns casos que, a gente vai, no fundo, é evitar que a estrutura, boa, não é? Porque, estamos aqui a falar, neste caso, é uma estrutura que, também, por exemplo, mais pessoas, também, por exemplo, que nem precisavam dizer como precisadas, não é? Porque têm um centímetro, como eu falo, um pólo carbonato ao véu lá, Se vocês já quiserem. E aqui também se desenhou toda a lógica dos encaixes e, por fim de estes diferentes ângulos, que têm uns discos de um estudo desenho que também são todos numerados e de maneira que toda a estrutura possa ser montada num local. E neste caso, em três dias. Outros aspectos. Obviamente o que nos interessava é negar estas novas possibilidades com as possibilidades possíveis. O que eu acho que o vídeo mostra é a variação de outros ao longo do dia. Nesta estrutura temos uma trilha diferenciada. Agora, passaria só para dar uma maneira finalizada, vou explicar-me o que este trabalho também já... Está em ver com a explicação do treinamento para fazer o professor José Eduardo Arte, que vai estar aqui hoje no deputado, apresentado. Confero que desde já todos assistem a aplaudir-se também. No caso, ele vai falar mais à aplicação das condições digitais com manuais básicos do móvel. Mas, portanto, eu creio este projeto. E neste projeto, quando desenvolve-se, não é uma forma, não é um sistema. E este sistema o que é que faz? Este é um sistema de género. para controlar os alunos que temos no interior. Também habilita as ferramentas digitais, na operação, 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 na operação. E a parte da simulação, para mim, de prever, não é uma simulação só para ver como é que os sonhos vão ser, se vocês vão ser feitos. É para não poder ver exatamente a quantidade que os sonhos vão ser sistêmicos, um bom poder controlar. Porque, mais uma vez, é que há aqui este desenvolvimento assinturático, com, utilizando, no fundo, estas ferramentas do método. Uma das ideias que está no desenvolvimento desta P.O. que faz a direção da economia da gestão, está ligada a formas naturais, como já, de ver, dentro das juntas que têm utilizado, portanto, estas turbulências, para controlar, neste caso, a temperatura e o mitárito. Tivemos uns suplementos tentativos, uma visão de sustentabilidade pela cultura e que estamos a ter uma promessa de sistema de estrutura. a luz do interior do espaço. Outra referência. A manigada do contacto da pele, assim, que são os capos, não tem estas circunstâncias que eu tenho na investigação superior, que também têm de se controlar, diretamente, a temperatura, para além dos fins destas as perspectivas na natureza também não existem, digamos, as infuriadas, elas existem e estão sujeitos a uma perspectiva de nutrição que têm alguma razão de desistir. E há outro aspecto que tem que se ligar com o ponto natural, que é a capacidade que algumas plantas têm, que é o tipo de real, reajuda. Portanto, esta ligação, neste caso, do projeto com a natureza, não é formal, no sentido, não é copiável de uma forma naturalmente, é utilizado os processos. Esses processos são, vou explicá-los, não é? É a adaptação que a natureza tem ao longo do tempo e que permite personalizar e que, neste caso, do projeto com o mostrar, produz uma evolução da forma que ele limita em que ela é construída. Portanto, vai ser um caso prático, vou mostrar-lhe o que é o momento deste setembro, e, portanto, a adaptação ao longo do tempo é comparável à adaptação que a forma vai ter, quer dizer, uma iluminação. E onde o processo natural que falava, o comportamento e o comportamento de equipamento, a forma que elas construíram, se acertar em tempo real às suas visitações. Como dizia, na tradição, é um projeto que, doutoramento, que a entrega há pouco tempo, até este, portanto, está a falar sobre todo um sistema, como está na organização do caso de trato, mas a diferença, em relação às outras avogagens, é a questão de desenhar uma lógica. Essa lógica pode ser aplicada nos locais, não é necessariamente a forma que eu vou mostrar. Mas a forma que foi muito que desenvolvi, neste caso, procura-se um local no Porto, como deveriam ser assistentes, que foi boa faculdade em Giri, que, portanto, tiveram os espaços que estão disponíveis, e estudou-se também a insulação, o local, e a referência ao longo do ano. E, justamente, estes sistemas que lhes têm estado a falar, ou sistemas farmacêuticos, que, por favor, estudar a forma como iria ser emitida, esta, para lá, a superfície, que foi escolhida para esse espaço. Aqui no Porto, estamos, digamos, que foram testadas várias formas, e, portanto, o escoróide era a que utilizava, tinha, portanto, o front room tinha a área em que decidia mais, portanto, a melhor operação, a área de fogo, da superfície, portanto, que um dia recebeu o máximo de recursos, portanto, foram estudados duas partes específicas de Minerva, da superfície, para um caso específico do coro. Aqui também vemos, portanto, como é que a relação entre a direção, destes componentes, e dos eixos novos, o que fazer, modificar a possibilidade dele, para conseguir ter mais luz, porque, no grave, vemos aqui, este ou este, assim, portanto, quando a luz do terminal, pode, no tempo, conseguir captar mais luz, e, portanto, 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 um vídeo, um conceptual, desta, desta superfície que é ativa, e que é onde estaria, simplesmente, a seguir-se ao longo do dia, e a reesco. Mais uma ideia, depois, ou depois, não, se calhar, estes desenhos, poderiam-me estar a prestar a isso, não, 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 mas, estes leis, são os leis, de fabrico, com todas as comunicações necessárias, já, para, para, para constância, a ver, aqui, vamos lá, corta-nos, a parte, de demoração, a sequência, de montagem, é muito importante, por isso, de estes, para a auto-pustão, inserem um pouco, para ir testando, voltar a informação, e, recorrer, aumentando, de gestão, aqui, para parte, tem um argumento, também, da estrutura, que, aparentemente, é uma estrutura diferenciada, em engenharia, se deviam ter valor da faculdade, a mostrar o que é que as espécies eram diferentes, mais uma vez, também, foi mundial, portanto, posso ter uma particular, a estrutura, entre diferentes especialidades, neste caso, porque é que a estrutura é diferente? Porque esta estrutura, vale, dependemos comunica, e, se a estrutura, deixa a ser dar o máximo, Então, o maior óbito da Engenheira eram alguns entre as atentadoras das situações e todas as práticas digitais que permitiram muito ver a parte das ligações e depois com aerodólicos, neste caso a estrutura optou-se com material ligeiro e conforto utilizado em uma hora excedente, com ligações metálicas, neste caso para a tal solução para uma situação específica, e também com a fabricação das painelas, as barras, os trans-matigas do pote e as salvares também. Temos aqui agora a montagem da portada da Engenheira do Porto, nesta estrutura móvel para controlar a quantidade de luz na região. E neste caso, neste caso, a estrutura optou-se com um convite para a montagem da portada de Correio, que foi para a espetácie. E neste caso, que também é um jogo lá em seguida, estava já sendo envolvido no sistema de autonomiação para controlar o movimento que eu deixo. E neste caso, a organização tinha medo de que as pessoas ficassem um mecanismo, e então o mecanismo ficou controlado através de um sistema que trabalhou ali com o tratamento de psicológico de toda a engenharia, que ficou através de um sistema de controle. E depois desenvolveu um sistema normal para controlar todas as estruturas, e neste caso, nós não vamos reagir a alguns, mas são, no fundo, mais como uma instalação estética, mas para que se percebam quais são as potencialidades do sistema. Este projeto, neste caso, é um problema, ou seja, como estávamos a ver, esse sistema pode ser aplicado em muitas situações, mas o que eu acho que seria mais importante, talvez destacar, é que é o sistema que poderia ser aplicado em outras situações, mas o que eu acho que é mais, seria mais importante, talvez destacar, é que o sistema pode ser aplicado em outras situações, mas o que eu acho que é mais, seria mais, porque este tipo de desenvolvimento foi possível, combinando áreas muito diferentes, diferentes engenharias, mas claro, se não me esquece de nenhuma, temos um voto, temos a engenharia seguida, temos parte da utilização, uma série de disciplinas, que normalmente, pelo menos eu olho, quanto a que temos, e, pelo menos, com a formação que tive, não era uma relação que estivesse adequada a ver, mas para mim também foi um desafio e interessante, acho que essa própria informação, acho que para mim também aprendi muito, de todas as questões que nos passaram junto ao lado e, no fundo, esta forma não é uma formação do arquiteto, mas já é, já é, já é fruto de um trabalho em curso, vou começar mais tarde, aqui, o sistema da automação, que funciona muito bem, isto tem um fundo, uma base, como é que, como é que são desenvolvidos estes mecanismos, as coisas, estes mecanismos, os problemas são diferentes naquilo, isto, como é que aconteceu com a base do leite, que não há, mas, e uma série de situações, mas, neste caso, uma área de educação, para quem estivesse jogando, e, quem quiser, também, o sistema de levar átomo e que estivesse a ser aplicado e envolvido, temos aqui alguns dos exemplos, apesar que este, este, este foi um bocadinho foio, mas, também, não podemos chegar, às vezes, cá, ao ponto de desenhar aqueles mecanismos, já ou não são apenas, mas é que ele, eles chegam a deixar todas para controlar o sistema, Na parte inferior, temos, temos adapturas para utilizadas, mas, como o princípio é o outro lado, Então, pelo lado, vai aumentar o movimento a diminuir para a abriga fechada. Eu tenho agora a publicação dos três áreas diferentes, que era uma ligada com uma parte da geração, outra ligada com a parte de fabrico e da automação, e esta tem a ver com a simulação. Como dizia, neste caso, a simulação foi utilizada para prever. Foi necessário, isto também tem a ver com a formação complementar, que tive que ir dentro de um tema para fazer a abordagem de estruturamento, com técnicas de computação. Temos aqui cinco, digamos assim, tipologias, como vou explicar, tentaste entrar um pouquinho. E só para dizer uma forma genérica é que depois temos esta estrutura, há uma infinidade de combinações de painéis, então, para testarmos e sabermos como manejar estas configurações, para o termo que tentamos ver, é um trabalho quase infinito. Se fosse com modelos, digamos assim, analógicos, teríamos que andar a testar, provavelmente antes, para ter conseguido. Então, aqui, o desenvolvido, foram quatro ou cinco estratégias para controlar estas estratégias. Como é que aconteceu? Uma das estratégias é uniforme. Isto o que é que quer dizer? Os painéis têm toda a mesma altura, e eu não sei qualia. Então, podemos entender como é que vai ser uma resposta no interior, e podemos adequar a luz que queremos com a quantidade de altura. É óbvio, é óbvio, que ao ter todos os pontos na altura, um som barrial muito grande, porque não há um controle muito diferente. Temos outro tipo estratégico, que é, neste caso, para os profissionais, que estas estratégias têm muita modificação. E, então, esta o que é que faz? Cada painel sempre a luz no som. Então, para ter o mínimo de som no material. Ou, no dia, conforme o som no material, conseguimos ter, com esta estratégia, o máximo de luz direto no material. Ao contrário desta estratégia, eu tenho só o luz direto, só a luz difusa, porque, e, no fundo aqui, ao desenhar o sistema, eu também vou desenhar as relações. Eu estou a explicar, se tiver um raio de luz, e vamos ter a posição de um raio de luz. Se tivermos um raio de luz, esta é o que é que faz, porque é, os painéis, é que está em seguir a luz, e fecha-se. E há alguns outros que não podem ter luz. E, para mim, é só luz difusa. Então, eu estou a desenhar esse sistema de relações, mas, porque, atualmente, eu estou a desenhar a relação. Claro. E essas relações têm uma muito grandevolução, pois, também é que, esta estratégia, onde está o sol onde está mais alerto, ela mergem para estiver me fechando. Poratt, conforme esta estratégia tem mais a ver com aquela vida consequal, que eu vi, como é que eu vá buscar a elas se Kilowux. Antes, e agora vou deixar, e fechando. Questão de ação unmute, esta estratégia, então, onde está o sol onde está Estoy matando em pre� all the Frase. Obrigado. 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 uma formação final, que tem a ver, possivelmente, com esse fluxo de informação, e tem a ver com essa escolha de fluxo, tem também, já fazer, seriar esse fluxo, só que o computador utilizar para comportar, ou seja, para inserir novas lógicas, lidar com muita informação, tem uma capacidade muito superior à nossa. Os computadores também não têm só matéria, mas também são muito estúpidos, não é? Ou seja, nós estamos a utilizar a mutação, mas tem que ser, com medida, por exemplo, em relação à informação, qual é a informação que vai acontecer, como é que utilizamos, depois de, digamos assim, de haver uma sugestão do computador, como é que pode ser, como é que utilizamos isso para modificar, como é que utilizamos, por exemplo, para terminar o contexto urbano, de maneira que há essa decisão que realmente os computadores têm um processo que, realmente diziam, emergente, utilizado à computação, ou seja, em qualquer forma, não é a priori, mas é a posteriori. Isso vai enfrentar muito o processo do arquiteto, como é trabalhado tradicional. Eu diria que são dois pequenos que são complementares, mas certamente também, muita gente escolhe. Nós já há dois anos falávamos sobre esta problemática que, naturalmente, é fascinante. que, naturalmente, nós pensamos que o computador, esse sistema, esta forma de observação e de comparação com os processos naturais, que, provavelmente, são processos afinados, quase de uma forma quase milenária, ou milhões de anos, que chegaram a um ponto quase de perfeição. E nós temos, com este instrumento tecnológico, temos a capacidade quase de entrar naquele mistério que, antes de ser mistério, que já não é tanto mistério. Ao mesmo tempo, há sempre aquele problema. Nós, ontem, tivemos o professor Teo Macasco, que falou sobre como é que se desenha a luz. Isto que nós vimos é uma forma quase de desenho de luz, só que chegamos a um desenho de luz de uma forma diferente. De uma forma diferente. E eu, ontem, falava da luz que entra no pantão, no ombro do pantão, e que, praticamente, foi aquela luz que, quase, ele chorou da emoção, não era aquilo, uma luz divina, que não tem nada a ver. E também um sistema de incêndios. também falou, mostrou uma imagem da igreja do Macro de Camarês, onde há aquele mecanismo, onde se junta na abse, tem aquelas duas janelas, tem uma luz indireta, que vem do exterior, é quase uma máquina de luz, que constrói uma obra de arte e movimentos dinâmicas, não, que, agora, uma energia concisa com o computador a fazer a experiência para chegar a aquilo. Mas, praticamente, é um mecanismo, é uma vez, também, o Anker falou, o professor Cano, também, do patacanho, da luz migreira, do estudo, que são elementos que são. Ou, o homem, a personagem, que são geniais, são gênios, que têm uma sensibilidade, que acho que nenhum computador pode chegar a essa capacidade. Nós temos obras de arte, que são dados, é que a arquitetura tem essa componente artística, e, eu vou mostrar, não sei, até que ponto este computador pode complementar esta capacidade dos gênios humanos a criar muitos tomates com o futuro. Porque, muitas vezes, são meios muito, quer dizer, aquele mecanismo que usina na igreja do Macro do Camarês, não é nada, tem uma janela, é depois uma caixa de ar, é uma luz indireta, então, onde ali há uma modulação de luz contínua, que constrói aquilo que era o altar, não, o altar, quando o padre estava virando, aquele altar era o ponto terminal, e que, agora, ele diz, tenho dificuldade, agora que viramos, tenho uma parede branca. Mas, como é que resolve a parede branca? No caso de Fátima, no Santoro de Fátima, puseram lá uma grande obra de arte, que parece um ecrã de cinemas, não? No caso de Sita, sem coordenada, construiu uma obra de arte que se encontrou em continuos movimentos, não é? Porque aquilo como muda, o sol, o céu, a navidade, muda. Agora, não sei, até que ponto, isto como nos permite chegar lá a esta qualidade artística, a esta capacidade nós de emocionar? Ou se serve só para constantemente garantir aquela luminosidade, a nível luminotécnico, aquela iluminação, só de um plano de trabalho, tecnicamente, resolvimos o problema, mas... A questão, até que ponto é que isto é compatível, ou não, com os nossos procedentes, eu acho que cada um é sempre de achar isso uma resposta. Quanto a mim, são perfeitamente compatíveis, eu vou-lhes o exemplo que o Sita com a Malagueira, tiveram-me a estudar e chegava à conclusão que o que ele fez foi utilizá-lo como computador de 60 a sério, e então ele fez um conjunto de regras, que ele se comunicou para definir as tecnologias e para ter como assegurar uma série de características, e, curiosamente, o Professor José Eduardo, também já há pouco referido, foi estudar essas regras, gerou para esse computador, muito, de uma forma, ele estava prestado a informação, com muito mais informação do nosso futuro, mais rápidamente, inclusive, ele gerou várias posições que a gente não falou assim, então, às vezes, era um plano, isto, voltando um pouco também à questão de que as formas, mas, depois, muitas vezes, eu até tenho um tipo de controle diferente, não é? Que é isso que o Sita está... Quer dizer, tecnologia é possível, não é a tecnologia que vai dar um bom projeto, não é só para utilizar essas regras, principalmente as coisas que vão ser um não bom projeto. Eu acho que não é bom, nem se vai esquecer uma ideia que pode dar alguns equipos, que não tivemos para uma bonita tecnologia, simplesmente tivemos para como é que eu podia, através dos projetos que eu toizei, um de expandir as minhas possibilidades formais, inconstrutivas e práticas, e exames as nossas ferramentas e documentos. Agora, a resposta, acho que, se o computador assume, se, por exemplo, se autorizamos, ou seja, só para expandir as ferramentas tradicionais, ou recebemos um pouco mais à frente, já utilizamos os métodos e a forma tradicional do computador, acho que isso é uma reflexão grande, mas que está muito bem relacionada com os métodos formais, porque os métodos formais são os métodos computacionais, e os métodos informais também existem, também existem os computadores, ou só não existem os formais, mas acho que é uma reflexão que fica a todos. Muito bem. Obrigado. Mas eu acho que há questões que não devem ficar fora da questão. Portanto, eu ouvi a apresentação de uma solução, e dividi em duas partes, a primeira e a segunda, que foi uma tese de outra filha. Portanto, em relação à segunda parte, que se foi que deu agora à discussão, eu diria assim, vamos tirar o computador de esquerda. Não tem nada a ver com... o computador só está a fazer aquilo que a gente... é a mesma coisa, que um gajo faz uma conta 37, 24, pega na máquina de calcular, e faz, e dá um resultado que sabe que vai dar, correto, porque confia... O computador tirando o computador não tem nada, o computador está lá por acaso. O computador não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Portanto, a diferença entre computação e computadorização, para mim, zero. Embora eu ponha aqui uma da salva, ponha aqui uma da salva, que é a tal emergência. A tal emergência, porque os processos de inteligência artificial estão a conduzir as situações em que as máquinas estão a ser inteligentes no sentido em que geram a resposta que a gente não está a esperar que sejam grandes. Mas, de acordo com as nossas orientações, é possível que se diga. Nós não podemos perguntar a priorizar... Certo, mas, portanto... O que eu quero dizer é o seguinte, é que coisas que a gente não está a esperar, é coisa que a gente faz desde que há 200 mil anos, não é? Começamos a fazer coisas. Portanto, quando a gente pegou numa pedrinha, tirou para matar um antigo, para não sei o quê, não é? A seguir, foi a melma atómica, não é? Portanto, foi coisas que a gente não estava a esperar. Portanto, não tenho problema nenhum em relação a emergência. Só há mais uma coisa a criar emergência. Portanto, são coisas que a gente não está a esperar. Enfim, o caminho da racionalidade é estarmos a fazer coisas que... a criar futuros que queremos, não é? Mas nós sabemos que nós, as nossas ações, a maior parte das vezes, queriam coisas que nunca. Cada vez conseguimos controlar mais o nosso futuro, mas... a dificuldade da nossa reticência é preciso. Portanto, eu não podia problema nenhum com o computador aí, não é? Pode? Eu posso comentar? Sim, sim, sim. É uma relação à possibilidade do computador ajudar, não é? Tendo aqui 150 anos de números, quer dizer, milhares de condições possíveis, como é que, manualmente, podemos saber que os anos fluidos são fluidos? Será só um direito ou um direito? Quantos anos é que precisaríamos, em contato? Portanto, eu aí estou absolutamente de acordo. Vamos supor que tínhamos essa capacidade, mas se isso é só uma questão de velocidade, portanto, o control é, ou se nós temos agora essa possibilidade? Se é uma boizinha ou não? Portanto, o computador só faz os muitos mais... Portanto, é isso porque há uns 50 anos atrás aconteceu o mesmo da Engenharia de Estruturas. A gente tem que todos os instrumentos sejam sendo descobertos há 200 anos. A única coisa que não consigo usar é fazer as contas de pressa para calcular as estruturas, e depois com os computadores. Conseguimos resolver isto. A questão que me parece, eu sei, temos um control de iluminação, que é tradicional, mas tenho que dizer que é tradicional porque é com os meios que dispomos agora, já há alguns anos atrás. Porque eu vejo que a arquitetura tradicional é toda subfenestral, é toda a capacidade de absorção luminosa é toda inferior à que é necessária, e o control climático é inferior. Ou seja, nós agora temos algum control sobre a iluminação. Mas há... há 10 mil anos, ou seja, há 2 mil anos, há 1 mil anos, há 200 anos, não tínhamos essa capacidade. E foram, enfim, outras. São históricas, conseguimos fazer janelas maiores. Por exemplo, o vidro, antes de abrir vidro, se resabria 8 horas. As aberturas, tínhamos um problema gravíssimo, não é? Portanto, essas que nós estamos a ver sobre o control luminoso, é um control luminoso que já foi conseguido a partir de conquistas tecnológicas, há uns milhares de anos, esta parte. Portanto, agora estamos a acrescentar menos uma capacidade tecnológica, que me parece a mim, que extraordinariamente, porque eu reviria ali a apresentação do Gonçalo, foi claro, é que temos a possibilidade de dizer, ó pá, queremos mais incidência direta, queremos menos incidência direta, mais difuso, e conseguimos controlar um conjunto de parâmetros, em tempo real, que não temos maneira nenhuma de fazer com as tecnologias que temos neste momento, enfim, instalhadas e difundidas. Portanto, aquilo que nós conseguimos, abrindo mais janelas e poluvidos, estamos agora conseguindo outros meios tecnológicos. Agora, se isto vai dar alguns scissors a quem usarmos, se consiga utilizar esta coisa, eu não tenho poluvida rigorosamente nenhuma. sobretudo, tenho outros meios para fazer o mesmo controle, como é o mesmo gênio, etc, etc, etc. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, não é? Portanto, sobre esta questão, parece que todo o aumento de controle que nós temos, sobre os parâmetros da natureza, parece que é altamente vantajoso, e não diminui nada a nossa capacidade gênio de fazer a utilização da melhor maneira possível. Portanto, esta é a primeira. A segunda, é sobre a primeira parte da intervenção, nesta outra questão, que é, nós temos umas novas gramáticas, não é? São umas gramáticas relativas, de linguagens, enfim, nós estamos a inventar novas linguagens, como, por exemplo, o português, que são muito parecidas no sentido em que são as relativas. Nós conseguimos, com vários elementos, construir flats, no caso, os edifícios. Portanto, estamos a inventar já maneiras de construir a estrutura dessa espécie, com uma determinada linguagem, portanto, entre vários elementos, produzindo... portanto, uma construção de frase, que neste caso, é idêntica a uma linguagem, enfim, discursiva. Aliás, já lixe a inspiração bem ali, não é? A sério. A questão é a seguinte, é que nós, com esse índice do português, nós conseguimos dizer uma quantidade interessante de coisas muito assentadas, e uma quantidade impressionante de coisas que são um disparate total. Portanto, a questão que se levanta é, é, se nós, com essa nova frase que permite fazer coisas, estamos a fazer coisas que são ajustadas ou são um disparate total. Portanto, eu que... Portanto, toda a língua, não é que o Humberto Leck muito bem dizia, pode dizer a verdade, mas também pode dizer a agendaria ou a mentira, não é? E se não consegue dizer isso, não é a língua, não é uma linguagem. Portanto, o que nós temos é que introduzir sobre essa linguagem mais um conjunto de mecanismos que permita fazer com que aquela linguagem seja utilizada para aquilo que a gente quer. Isso é introduzir para uma coisa que chamamos semântica. É semântica. Portanto, na semântica, aquela linguagem, nós é que vamos dizer que dentro de todas as frases possíveis, dentro de todos os edifícios possíveis, a gente pode saber quais são aqueles que nos interessam. E que vão dizer a quem que nos interessa comigo. Portanto, esta aqui é a questão. E que já agora posso dizer, com estas novas possibilidades, isto também não tem dúvida, estas novas possibilidades de gerar frases, nós estamos a alimentar uma coisa que eu suponho que seja passageira, que é uma nova estética, que é chamada paramétrica, que está a criar estruturas, enfim, etc, 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 que não tem o mínimo nexo, nem o mínimo interesse. Não tenho dúvidas. Mas que dentro dessa possibilidade da linguagem nós conseguimos gerar coisas com muito interesse, mas também não tenho dúvidas, o que temos é que fazer a seleção. Então, nós temos que utilizar essas linguagens generativas, que têm muitas potencialidades. Quais são as potencialidades? É isso que me parecia. Quando eu venho cá, ou porém, com o Coral Eagintes, assim que se liga, ou o Mancetras que eu tive cá também, portanto, aquilo que me pareceu mais significativo, é a possibilidade de gerar, portanto, frases diferentes, não é? Muitas frases diferentes e portanto serem ajustadas, mais ajustadas à situação. Claro que isto deu lugar, porque é que nós precisamos de muitas coisas diferentes? Porquê? Porque é que nós precisamos, assim, daquelas curvas todas, no Gary e no... Porquê é que precisamos daquilo? A questão se levanta. Porquê? Porque podemos? Enfim, duvidoso. Mas também há situações em que, é claro, em que precisamos de várias diferenças. A questão do preço que foi levantada também pareceu duvidosa na altura, porque se isso fosse verdade, a indústria automólica, por exemplo, de todas as outras, que é muito mais automatizada do que a... Mas já estaria a produzir, não um milhão de cartas e mais, mas estaria, claramente, a produzir um milhão de cartas diferentes. Já venderia um carto diferente a cada coisa, toda a gente ficava satisfeita. Só que o preço aí, a creitina pesa muito, não é? Portanto, este é um aspecto que me parece significativo. E onde é que nós precisamos de coisas diferentes? Por exemplo, no caso do ajuste das iluminações. Portanto, este é um caso muito concreto, em que podemos precisar dessas... Acrescenta algum controle. Acrescenta, nós temos possibilidade de controlar, de forma muito mais eficaz, que neste caso, o de iluminação. Portanto, aqui parece-se um caso em que será justo. Na teoria das estruturas, nós temos também essa situação. Portanto, em que nós queremos a otimização, eu não vou entrar em detalhes, só dizer que... Há uma coisa na tomática chamada os processos, os métodos variacionais. Variacionais, enfim, na teoria das estruturas, a gente parte de uma junteria genérica, de uma grande junteria, e depois aplica as leis, e depois chega a um resultado. Mas essa grande junteria é nada por um tal gênio do artista. Se é algum gênio, faz uma boníssima... e depois pode ir ajustando, etc. Faz pequenos ajustes. Agora, existem métodos de otimização em que já não é preciso o gênio para criar essa grande junteria da estrutura, mas essa pode ser gerada com os três métodos variacionais. O método variacional, na verdade, é muito complicado de tratar, porque a variável é a própria função. Então, nós estamos a estudiar uma função, no caso uma curva, que serve melhor a determinados objectivos centrais que nós temos. Para estruturas costuma ser a minimização da utilização do corpo matriário. Ou seja, queremos dar o mais leve possível, não é? Porque nós pegamos em termos muitos métodos. Bem, nestes casos, eu vejo claramente revistos os processos variacionais, e aqueles que são utilizados com os métodos paramétricos, que são muito... é a mesma concepção, é a mesma concepção. Portanto, é mais um caso em que me parece que são os processos de otimização. Em que vale a pena investir nesta coisa. Agora, eu digo muito bem, é que isto dá também muitas as leiras. Há muitíssimas as leiras, e se nós não temos a aptidão de ver quais são essas as leiras, aí temos um grande erro, não é? Bem, eu digo na Inglaterra, ou alguma... Não sei lá, na Bartlett, não é? Que é um centro destas coisas, mas e lá a exposição anual da Bartlett, dos alunos... Passei que os corredores estiveram cheio de coisas que não tinham o mínimo nexo, eram todas paramétricas, não tinham o mínimo nexo. Mas havia uma outra que, para mim, havia... Está, aqui isto tem uma ideia fundamental. E só para não ter essa ideia fundamental, eu acho que não quero investir na crise. Não quer dizer que não mantenhamos o nosso espírito, o espírito turista. E sempre com a semana. Esse é que é o instrumento que nós temos. É saber e perceber, porque é que aquilo serve, não é? Porque eu acho que o programa não é caso quando o CISA faz afirmações, não? Que diz que... Diz que eu sou conservador, não? Conservador-se no sentido que quando se começa um projeto, o projeto é relacionado com o síntio, com aquilo que sabe, com a tecnologia, com coisas que vêm de trás. O problema é que o processo artístico tem uma evolução progressiva ou é um ciclo que volta sempre a recriar e a partir de elementos originários? Porque sempre o debate sobre quando se começa um tratado, há sempre essa necessidade de refundar uma instituição. O problema é de voltar para aquilo que nós vimos do Matisse ontem, não? Aquelas figuras que tinham uma complexidade, e eles, no arco vital do Matisse, no processo de construção daquela imagem, não? Nós vimos os processos quando eles já, no século anterior, as primeiras imagens que tinham ainda uma imagem muito mais realística, muito mais aproximada à realidade, Então, o processo de minimizar é, ao mesmo tempo, comunicar sensações, não através de copiar a natureza, mas gerar outros tipos de sensações, com cores simples, quase uma, duas, três cores, e ao mesmo tempo quase a bidimensionalidade, que é um processo aparentemente infantil, aparentemente banal, que é um processo de recriação do momento artístico. Eu acho que isto não tem nada a ver com as máquinas, com o computador, ou com nada disto. É um problema que é claramente ligado, mas não é um problema de cálculo, ou não cálculo, ou possibilidade infinita, etc. Porque quando chega a haver uma janela exportada, que o Barraganha desenha, com várias dimensões, são três lápis que ela exportada, que é uma máquina de uso, que é uma regula, como quer, em função da própria necessidade. Se quer beber, se quer descansar, se quer fazer. Isto não há nenhuma máquina que pode venir, ou que pode criar situações dessas. Infinidade de possibilidades, é como a infinidade de informação, que cria barulho e não permite uma concentração. É aquilo que nós vimos quando nós, dentro de uma aula, estamos a fazer projetos, estamos a falar de um autor de uma arquitetura, é de um estudante, ou outro, ou já vai lá, olha, a internet é uma imagem, mas não consegue contextualizar. Aquela imagem sai, tem informação, mas não tem aquela capacidade de organizar aquela imagem, de colocar aquela imagem no contexto da cultura tetónica, daquele momento, ou não sei o quê. E isto, é outra história. Não estou a saber tudo o que está a saber. Como? A tecnologia não faz aos projetos, a tecnologia em si não faz aos projetos, mas a verdade é que também produz a sensibilidade. A tecnologia é a forma de emprego. E eu acho que sim, é um instrumento, é um meio, eu falso plenamente sobre isto. Porque também a se aparenta um revisão de placa, há um problema de refundação, mas não é vista como um problema de revolução da arte. Porque isto é aquela história que, quando lá, o Vasano, começou a escrever a história da arte, começou a fazer guardinhas dos personagens, quando chegou a Miguel Angel, não sabia de ir mais para a frente. Parou. Então como é? Acabou a arte, não há mais ilusão? Ou então é preciso voltar outra vez e ver outras coisas? Quais técnicas que as coisas não temos? Bom, primeiro, é em Miguel… Ainda veio a ver mais, pessoal, não é? Ainda não, talvez não esteja. O que é que estou a deixar de se aparentar, esta hora só para acabar, porém vai ter ação que não tenho pensado a todos, mas acho que gostava só de pronunciar dos 2 coisas. que é perceptível que há um processo transversal entre o pensado do projeto e a tecnologia de uma forma de organigramas, uma estrutura de organigramas de pensamento. E eu gostava de introduzir uma variável que eu penso que é uma variável muito comum, que está muito associada aos arquitetos, ou que está de uma maneira geral associada aos arquitetos, que é a capacidade de num momento único gerarem, através do processo intuitivo, num determinado momento. E eu penso que essa é a grande variável na questão entre ligar a tecnologia e ao momento que o homem tem, como falado agora, porque não tem de ser necessariamente só para conseguir, com um ponto, criar a generalidade e a diferença. Como é que as máquinas ainda não conseguiram fazer essa ideia? Acho que é importante ter essa pergunta e desmistificar há poucas máquinas porque as máquinas, a menos que também os ensinamentos de alguma maneira, supostamente não têm intuição. E essa intuição é fundamental. Essa questão que o professor falou em relação à sua apresentação de utilidade de verbo, mas a questão de algumas pessoas terem, por exemplo, uma sensibilidade especial para saber, em relação ao uso da conta do bar, e também do tabla, também com o lado do Sr. Panciano. Eu acho que isso continua a ser muito importante, e essa intuição é que marca-se também entre os arquitetos, digamos, que os grandes arquitetos têm normalmente um tipo de instituição mítica. Agora eu não vejo nenhum problema em relação a impotenciar essa intuição. Isto agora, para não ser uma conversa sem questões, começo a conversar... Não, o que eu queria dizer é que, para além da questão da intuição, eu sinto que muitas vezes que a questão ligada, quando nós temos a possibilidade de visualizar a complexidade geométrica que todos estes sistemas produzem, somos levados muitas vezes pelo entusiasmo que elas nos produzem em determinado número. E essa velocidade, como tudo isso acontece, de alguma forma, eu quero dizer isto porque é importante, tapa a possibilidade intuitiva de nós introduzir a direção variável. Essa é a questão que eu acho que é fundamental. Quase todos nós que já trabalhamos em projeto e fazemos modelos 3D muitas vezes, o modelo acontece de uma forma tão imediata que, quase que pôs em duas mãos e deixá-nos ficar para ali. Ficamos completamente distasiados. É pá, que fantástico! E há tantas coisas ali para resolver. E é essa velocidade, essa velocidade versus manualidade, ou o processo instrumental, que neste desfazamento de espaço-tempo, como é que nós conseguimos equilibrar a essência, a tecnologia, não sei se é direto tirótico, ou seja, quando eu falava aqui, porque essa discussão também que tivemos com o tempo cálculo durante o colégio de ritos, tinha a ver com essas ilusões digitais que eram absolutamente fascinantes, mas que há alguns anos atrás não havia uma ligação mínima entre esse pensar, digamos assim, e material e a reconfiguração e construção material. Agora, é possível que se trouxeram uma ligação entre essas duas coisas. E num certo sentido modifica muito. Agora, se existe o perigo de nos entusiasmarmos com formas belgas, minimais, poderia dizer, da mulher, mas também pode ser das próprias formas, outras formas que surgem quando estamos no processo. Mas isto é essência, isto é óbvio que realmente é importante esse comentário que o professor D'Ano faz, porque... É um perigo. É um perigo. É um perigo. Entre outros, portanto, é que uma gente possa utilizar para bombas, como para... para poder fazer todos. É, começamos a ultrapassar a encurva, não é? Aplausos. 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 Aplausos.